Bom pessoal, eu falei pra vocês sobre RUM, conversão de azimuth em RUM, agora eu vou falar de conversão de RUM para azimuth. Então, vou pegar aqui a minha... primeiro vou falar o que é RUM, então tem a direção norte. O RUM, ele pode variar a partir do norte, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, ele varia de 0 a 90 graus. Ele pode partir do sul também, então ele sempre parte, olha só, ou do norte ou do sul, também de 0 a 90 graus. Então, aqui 90 graus, 90 graus, aqui 0 grau, 0 grau. Então, o RUM é o ângulo que o alinhamento faz, o alinhamento forma com a direção norte ou do sul, que estiver mais próximo, e varia de 0 a 90 graus. E, lembrando que, tem aqui ó, o azimuth é o ângulo que o alinhamento forma com a direção norte, varia de 0 a 360 graus no sentido horário, tá? Então, este é o azimuth. Então, aqui seria o RUM. Qual que é a função deles? Orientar o levantamento, tá? Em relação a uma direção conhecida. No caso, se for RUM, direção do norte ou do sul. E se for azimuth, em relação ao norte. Então, aqui, vou pegar uma poligonal. Como essa daqui, vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, são os vértices aqui do meu polígono. Então, o que que eu vou marcar? Os RUM dos alinhamentos. Pra que que você pode fazer aqui, ó, pra facilitar a sua vida? Você coloca as direções, ó. Tá? Norte, sul, este, oeste. Norte, sul, este, oeste. Norte, sul, este e oeste. Norte, sul, este e oeste. Pra facilitar a sua vida, tá? Pra você não errar. Porque é importante a visualização do que você tá fazendo. Sul, este, oeste. E aqui, por fim, norte, sul, este e oeste. Então, eu marquei aqui, tá? As direções, norte, sul, leste e oeste. E aí, o que que é o RUM? O RUM é o ângulo que o alinhamento forma, com a direção norte ou sul, que estiver mais próximo. Então, vamos lá. E, deve-se acrescentar o quadrante, tá? Lembrando que aqui... Então, vou marcar aqui os... Representar aqui graficamente, os RUM dos alinhamentos. Tá? Então, RUM do alinhamento 1, 2. Veja bem. Esse alinhamento aqui, está mais próximo da direção do norte. Então, RUM parte daqui. Então, seria RUM 1. Tá? Do alinhamento 1, 2. Vai ser igual a algum valor. Qual direção? NE. Aqui. O alinhamento 2, 3. Esse alinhamento 2, 3, está mais próximo do norte ou do sul? Do sul. Então, RUM parte do sul. RUM do alinhamento 2, 3. É algum valor o quê? SE. O alinhamento 3, 4. Este alinhamento, está mais próximo do norte ou do sul? Do sul. Então, o RUM seria este. RUM do alinhamento 3, 4. É algum valor S, W. Tem que colocar o quadrante, tá? Porque, olha só. O RUM varia de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário. Então, ele pode estar nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção. Além das direções norte, sul, oeste, oeste. Então, aqui. O alinhamento 4, 5. Este alinhamento está mais próximo da direção do norte ou do sul? Olha só. Está mais próximo do sul. Então, ele parte do sul. Então, RUM do alinhamento 4, 5. É algum valor o quê? É S, W. Alinhamento 5, 6. Este alinhamento está mais próximo do sul ou do norte? Do norte. Então, ele parte aqui. Então, o RUM do alinhamento 5, 6 vai ser algum valor o quê? N, W. Está N, W. Aqui, S, W. S, W. S, E. N, E. Aqui, o alinhamento 6, 1. Este alinhamento está mais próximo do norte ou do sul? Do norte. Então, RUM seria este. RUM 6, 1. É igual a algum valor o quê? N, E. Tá? Então, tem que colocar o quadrante. Então, RUM é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte, tá? Ou do sul, que estiver mais próximo, varia de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário. Agora, para representar aqui os azimuts. O azimuts é o ângulo que o alinhamento forma com o ângulo que o alinhamento forma com a direção norte. Esse ângulo varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, o azimuts é o quê? De 2 para 3. O azimuts, olha só, ele parte do norte. O ângulo vem aqui, olha só, no sentido horário. Lembrando que o azimuts é o ângulo horário. Azimuts de 3 para o 0.4. Quero marcar o azimuts do 0.4 para o 0.5. O ângulo de parte do norte seria este, olha. Azimuts do 0.4 para o 0.5. Azimuts de 5 para 6. O ângulo de parte do norte no sentido horário. Então, o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte. Vale de 0 a 360 graus no sentido horário. 5, 6. Azimuts de 6 para 1. Parte do norte até o alinhamento. Então, azimuts de 6 para 1. Tá? Vamos ver aqui o seguinte, olha. Repara, no primeiro quadrante. Lembrando que aqui é o primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. No primeiro quadrante. Olha só. O azimuts foi igual ao rum. Então, azimuts. Primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. Então, eu quero converter rum em azimuts. Então, azimuts, olha só. É igual rum. No segundo quadrante, olha só. Onde que tem o segundo quadrante? É esse daqui, olha. Segundo quadrante. Se eu fizer 180 graus menos o rum, me dá o azimut. Então, azimuts vai ser igual a 180 graus menos o rum. Olha só. 180 graus menos o rum, me dá o azimut. Terceiro quadrante. Olha só. Se eu fizer... Aqui tem 180 graus. Se eu fizer 180 graus mais o rum, me dá o azimut. Então, azimuts vai ser igual a 180 graus mais o rum. Tá? Aqui, ó. Azimut. E aqui o rum. Do alinhamento. Quarto quadrante, olha só. Aqui tá o quarto quadrante. Se eu fizer aqui tudo, tem 360 graus. 360 graus menos o rum, me dá o azimut. Então, azimut vai ser igual a 360 graus menos o rum. Tá certo? Então, aqui. Vamos só. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante, azimut é igual a rum. Segundo quadrante, azimut é igual a 180 graus menos o rum. Aqui, ó. 180 graus menos o rum. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, aqui, ó. 180 graus até aqui. Mais o rum, dá o azimut. Então, 180 graus mais o rum, dá o azimut. É... Quarto quadrante, aqui. Se eu fizer 360 graus menos esse rum, dá o azimut. 360 graus menos o rum, dá o azimut. Lembrando que azimut, I pra J. Ou seja, sempre do alinhamento. I, J. I, J. Um alinhamento qualquer, ó. Azimut nunca é do ponto, sempre do alinhamento. Tanto azimut quanto do rum, tá? Então... I, J. Um alinhamento qualquer, tá? Certo, gente? Então é isso. Espero que tenham entendido. Um abraço. Até mais.